Estar preparado para acolher uma história, acolher uma vida ou uma família requer muita habilidade do planejador financeiro pessoal. Não basta ser técnico, você vai precisar estar preparado para escutar essas histórias e dar a condução correta para que eles realmente consigam sair de um ponto A para um ponto B cada vez mais próspero e evolutivo em suas vidas financeiras. Ter essa maestria em executar o planejamento financeiro pessoal de forma que o cliente realmente dê o próximo passo para a evolução da sua vida financeira é realmente uma competência que precisa ser desenvolvida e requer muita habilidade no dia a dia. Então esteja preparado para vivenciar tudo isso no curso da BPCAF e você vai poder sair mais seguro para atender as famílias que viram até você.